A gente vai aproveitar a presença para conhecer agora uma das equipes finalistas da final brasileira. Vamos lá! A cena surpreende. Um computador, cinco usuários. Parece muito, não é mesmo? Mas não é. A proposta dos jovens pernambucanos da Level Up é essa mesma, integrar, mais do que isso, democratizar o acesso à tecnologia. A Level Up chegou a final nacional da Imagine Cup com o projeto Multi-Education. Foi uma vitória para a gente, tanto por ser aluno de escola técnica estadual e depois por ser aluno de instituições privadas, que não tinham foco tão grande e que não foca tanto nessas competições internacionais. No começo, tinha muitas dúvidas, até porque a equipe é muito verde, não tinha ninguém muito experiente na equipe, quanto a Imagine Cup mesmo. Mas a gente tinha, no fundo, uma vontade, né? A proposta é usar vários aplicativos tecnológicos ligados à educação para que estudantes e professores compartilhem informações e material didático. O ponto mais forte do nosso projeto é essa integração, a gente querer mudar a educação. A gente querer trazer a inclusão social, fazer com que o professor utilize o computador para facilitar as suas aulas. Então foi aí que a gente decidiu fazer essa rede social, que funciona nas outras que já existem, porque a gente não quer reinventar a roda, né? Então a gente coloca ela para rodar no Orkut, coloca para rodar no Facebook, tem um módulo que roda dentro. Então você não precisa estar entrando lá toda hora. Você pode entrar no Orkut e ficar vendo o que está acontecendo na rede. Mas isso só era uma forma de aproximar os educadores. A gente precisava de uma coisa que não ficasse só no âmbito dos educadores. A gente precisava de software que fosse direcionado para ele e o aluno juntos construir a relação. E aí a gente teve a ideia das multi-atividades, de multi-modos, de multi-meios, de como fazer as coisas de N maneiras diferentes. São seis plataformas diferentes. Os usuários podem usar comandos de voz, telas sensíveis ao toque e até compartilhar computadores. No Multi Education, cada educador possui seu perfil, envia mensagens e faz a postagem de arquivos, material digital e fotografias. Então a gente fez um negócio que você pode editar, você mesmo na mão ou usar os nossos editores, que também são prontos e preparados para isso. É muito baseado em clique e não tem muita dificuldade. Então são altamente configuráveis as atividades. A equipe Level Up nasceu no Centro Tecnológico da Microsoft, na Escola Técnica Estadual Professor Agamenon Magalhães, ETPAN, localizada no Recife. Sabendo que nosso Centro de Inovação é o primeiro na Escola Técnica Estadual do Brasil, somos campeões nacional na categoria de interoperabilidade e esse ano estamos participando na categoria principal com os alunos saíram do ETPAN, passaram com a gente no treinamento, o estudo do Instituto Bizi, que é a capacitação da gente da Microsoft na rede estadual e a expectativa é muito grande. Em menos de dois anos, o Centro de Inovação da Microsoft na ETPAN capacitou 70 jovens em cursos de tecnologia da informação, O maior desejo da Level Up é vencer a edição nacional da Imagine Cup 2010, marcada para o dia 26 deste mês, no Teatro Santa Isabel, no Recife, e disputar a final mundial da competição, que acontecerá em julho na capital da Bolônia, Varsóvia. E aí E aí